Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde preto, para todo mundo ver Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda a vida, eu deixando campeão, campeão Vivo um calhaverde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, do peão e do alto esporte é campeão Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde preto, para todo mundo ver Eu sou alto e do alto esporte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda a vida, eu deixando campeão, campeão Vivo um calhaverde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, do peão e do alto esporte é campeão Eu sou alto e do alto esporte, eu sou alto e do alto esporte é campeão Eu vou com alguém verde, que a gente vai voltar Alves forte, alves forte, luta com muito amor Eu vou com o alves verde, para onde ele for Alves forte, alves forte, luta com muito amor Eu vou com o alves verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira desse pé, para todo mundo ver Eu sou alves verde, e alves verde, luta com muito amor Eu sou alves forte, eu sou alves forte, até morrer Na cidade toda a vida, sempre quando campeão, campeão Vivo o calha verde, explode nosso coração Mas vamos dizer todos não, do que eu li o alves forte, é campeão Alves forte, alves forte, luta com muito amor Eu vou com o alves verde, para onde ele for Alves forte, alves forte, luta com muito amor Eu vou com o alves verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde e branca, para todo mundo ver Eu sou alves verde, e alves verde, luta com muito amor Eu sou alves forte, eu sou alves forte, até morrer Na cidade toda a vida, sempre quando campeão, campeão Vivo o calha verde, explode nosso coração Mas vamos dizer todos não, do que eu li o alves forte, é campeão A cidade toda a vida, sempre quando campeão